Oi pessoal, estou aqui com o Robson Shiba, não tem nem explicação o que falar do cara, ele criou a rede de China in the Box e ele vai dar umas dicas pra gente agora, quanto é importante o marketing para ter um restaurante de sucesso Você que tem um restaurante, vou fazer a seguinte pergunta pra você Se eventualmente você quiser um dia dar gratuitamente uma refeição Hoje quem vier ao meu restaurante não pagará nada Se você não souber como divulgar, não aparecerá ninguém Então a conclusão, nem se você quiser dar de graça Se você não fizer uma boa campanha, não tiver uma boa estratégia de marketing, você terá sucesso Pra você entender o quanto o marketing é fundamental pra qualquer tipo de negócio e obviamente pra restaurante também E aí na sua trajetória, como que foi? Que ações de marketing você fez que explodiram? E você pode dar uma dica aqui pro nosso mundo? Em primeiro lugar, há 26 anos atrás eu tive grandes oportunidades que hoje infelizmente eles já se tornaram comuns O marketing de guerrilha, por exemplo, com os folhetos que antigamente nós distribuíamos Nenhum deles tinha fotografia, porque era um investimento muito caro na época, né? Você imprimir os folhetos, os folders com foto Então nós fomos a primeira rede a imprimir foto no folheto A mochila de entrega, não existia mochila pra entregador Eram baús fixos em moto, o biscoitinho da sorte, a embalagem Tudo isso foi muito disruptivo há 26 anos atrás Hoje isso já virou commodity, todo mundo tem Então hoje a gente precisa cada vez mais estar buscando inovações, né? E, obviamente, os meios digitais, as redes sociais, as ferramentas digitais são elas que farão a diferença Agora, quando isso se tornar uma commodities também, e rapidamente vai se tornar Prestação de serviço, então um bom serviço, aquele serviço que sempre irá surpreender Esse será o grande diferencial competitivo Então, não se esqueça que gestão de pessoas, isso sempre fará diferença E me conta só um pouquinho, se você trabalha um pouco de engenharia de cardápio Seu cardápio, você acha que é um cardápio vendedor? Você já trabalhou essa questão? Então, Marcia, eu há muito tempo, né? Pelo menos 15 anos pra frente agora As grandes decisões eu busco encontrar fazendo pesquisas com meus consumidores Então, eu pergunto pra eles o que eles acham do meu cardápio Qual a relação custo-benefício, tamanho de porção, preço Então, todas as minhas decisões hoje são em cima de uma pequena pesquisa que eu faço com os consumidores Você tem alguma dica pra gente fidelizar o cliente? Fazer ele comprar continuamente? Existem vários perfis de consumidor, né? Tem consumidor que se fideliza com preço Tem consumidor que se fideliza ganhando uma entrada ou um prato Tem consumidor que se fideliza recebendo um parabéns no seu aniversário Então, eu acho que o mais importante é você primeiro conhecer quem é o seu consumidor E aí você fidelizar cada um com aquilo que ele quer Hoje tem uma grande arma, né? Dentro do marketing que se chama o CRM Que é o seu mailing, você conhecer profundamente quem é o seu consumidor Então, por isso que hoje as grandes plataformas digitais, né? As marketplaces, eles cumpram o cadastro, né? Então, pra tentar conhecer o consumidor, entender quem ele é, o que ele quer E aí você fazer uma campanha um por um E você também trabalha um pouco de endomarketing? E como é que você trabalha isso? Dá uma dica aí de endomarketing Que o pessoal tem muitas dificuldades na área Conhecer também muito bem quem é o seu colaborador Eu acho muito importante na hora que você selecionar e recrutar E estiver sentado nessa mesa assinando a carteira dele Você alinhar a expectativa O que ele quer? Por que ele está lá? Onde ele quer chegar? E aí, obviamente, se você prosperar, você tem que fazê-lo prosperar também Dentro do meu grupo, hoje eu tenho, são 230 lojas Eu tenho 55, 56 donos de loja que foram meus colaboradores Então eles viraram meus franqueados Então é assim que eu promovo, faço o meu plano de carreira Ele pode entrar como um ajudante geral e terminar como um dono de loja Então, eu fiquei muito, muito obrigada, não foi um prazer Adorei de revistar, você deu uma aula aqui de marketing Tenho certeza que vocês aprenderam muito E continuem seguindo aqui nossas redes sociais Porque tem muita entrevista nova por aí Até já!